a mais valorizada, porque essa pessoa possui mais conhecimento, ou deveria possuir mais conhecimento de qualquer outra pessoa dentro da sua empresa. Entendo o seguinte, quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu tenho a capacidade de pensar. Quanto mais capacidade de pensar, mais eu sou capaz de tomar decisões assertivas. Quanto mais decisões assertivas, mais eu sou capaz de entrar em ação de forma apropriada, e quando eu entro em ação apropriada, as minhas chances de obter resultados são muito maiores do que qualquer outra pessoa. Por isso, nós estamos vivendo na era do conhecimento. E aqui você tem que entender uma coisa, a diferença entre chance e oportunidade. Existe uma diferença muito... Desculpa pessoal, fui distraído, tem um capitão aqui atrás de mim. Acho que ele não vai fazer com que eu pare aqui a transmissão, não dá. Existe uma diferença entre chance e probabilidade. Muitas das pessoas, elas trabalham em suas vidas para terem chance. Chance é mais ou menos do que você pegar um dinheiro e fazer uma aposta num cassino. Você tem uma chance, com aquele dinheiro você tem uma chance. Se você não acertar o número, a sua chance foi embora. E é assim que as pessoas trabalham. Elas buscam para ter chance. O que elas fazem? Elas fazem um curso de inglês, elas fazem uma faculdade, elas fazem um doutorado, elas fazem um MBA. Isso é ter chance. Probabilidade... Você tem que entender que existe uma lei chamada lei da probabilidade. O que é isso? Quanto mais coisas eu for conhecendo na minha vida, maior a minha probabilidade de obter o resultado que... para daqui a 10, 15 anos, no lugar onde você quer estar. A diferença fundamental é que daqui a 10, 15 anos você vai conhecer mais coisas do que se conhece hoje. Por isso as pessoas deveriam investir fortemente no conhecimento, mas não no conhecimento tradicional. Um conhecimento contínuo. E é por isso que eu quero parabenizar vocês aqui, porque vocês poderiam estar na casa de vocês, trabalhando, amanhã, sábado, domingo, vocês poderiam estar na família de vocês, mas vocês decidiram se desenvolver. Vocês decidiram buscar novos conhecimentos e podem ter certeza que só apenas por isso vocês vão ampliar as realizações de vocês. É claro que é um conhecimento que vocês estão tendo, é um conhecimento extremamente apropriado para que você possa realizar mais. Preste atenção numa coisa importante, isso é muito importante. Todas as pessoas que possuem uma grande carreira, se destacam em suas posições de trabalho, elas começaram do zero como todas as outras. Eu comecei como estagiário. A Bíblia Diniz começou trabalhando no balcão do pai dele. Agora, por que algumas pessoas conseguem se destacar? É mais ou menos como uma maratona. Todo mundo começa num grande pelotão. De repente, algumas pessoas se destacam, uma outra parte fica no segundo grupo e a grande massa fica para trás. E é assim que acontece na carreira dos indivíduos. Por quê? Porque as pessoas que se destacam, elas se preparam mais, quer seja numa maratona ou na empregabilidade. Elas buscam se diferenciar. E no mundo hoje, extremamente veloz, com mudanças constantes, cada vez mais competitivas e com oportunidades crescentes, só as pessoas que realmente se tornarem competitivas, tiverem um conhecimento para adicionar nas suas profissões, elas irão aproveitar essas oportunidades. Está valendo a pena ainda, pessoal? Sim ou não? Para ou continua? Continua! Ok. O segundo, o primeiro item é a busca pelo conhecimento. O terceiro item, extremamente importante, é que você tenha uma visão clara do seu futuro. Muitas pessoas, elas acreditam que o seu passado vai refletir no seu futuro. Isso é uma grande bobeira. O nosso futuro pode ser totalmente diferente do que nós estamos obtendo no nosso presente ou que nós obtivemos no nosso passado. Agora, para isso, você precisa voltar dentro de você e estimular um item que você tinha com 5 anos, 6 anos, 10 anos, onde você pensava realmente em ser uma pessoa grandiosa. As pessoas, infelizmente, perderam isso. Ali a Mar, os nossos trainers que estão aí nos assistindo, eles são capazes de fazer isso com vocês, inspirar vocês para começarem a ter uma visão da sua vida no futuro, daqui a 10, 15, 20 anos. Por que uma visão é importante? Por que uma visão é importante para mim, uma visão é importante para você, para uma pessoa que tenha uma carreira brilhante ou até para um líder ter uma visão do futuro? Simplesmente porque as nossas visões nos inspiram. Para que você possa ter uma carreira brilhante, um relacionamento brilhante, uma vida feliz, existe muito trabalho a ser feito. Existem horas de dedicação diária, empenho constante, para que você possa ter os resultados que você deseja na sua vida. Agora, as pessoas não conseguem se empenhar no seu dia a dia porque simplesmente elas perderam a motivação, a motivação de ver aonde elas vão estar. E a visão, ela nos permite exatamente isso. Falar o seguinte, vale a pena pagar o preço. Vale a pena pagar o preço, o sacrifício do trabalho diário, para que eu possa alcançar a minha liberdade, a minha felicidade, na minha carreira ou em qualquer área da minha vida. Faz sentido isso para vocês, sim ou não? Sim! Ok, vocês estão perguntando? Deixa eu só pegar aqui no meu computador de novo, porque caiu a conexão. Quem estiver assistindo no Facebook, dá uns curtirem aí, faz uns comentários, que depois eu vou responder os comentários hoje, hein? E lembre-se do programa www.desafio14dias.com.br. Voltou aqui a minha conexão no computador. Ótimo! Bom, se eu falei, então, do conhecimento e a visão, o importante é que vocês têm agora a noção da saída da zona de conforto. A maioria das pessoas, elas possuem uma vida infeliz, buscando sobreviver todos os dias ao invés de viver. Todos nós temos qualidades incríveis, características incríveis, potencial incrível. Todos nós nascemos realmente diferentes um do outro, com algum propósito, com alguma missão. Independente de quais sejam as nossas dificuldades, nós nascemos para realizar algo grande. Nós nascemos para ser a estrela principal nesse planeta. Pode parecer coisa de autoajuda, mas não é uma coisa de autoajuda. Nós nascemos para sermos felizes, e não para sermos tristes e ter uma vida dura. Agora, para isso, nós precisamos sair da zona de conforto e se desenvolver. Algumas pessoas acreditam que pessoas bem-sucedidas são pessoas que não tiveram problemas, que não enfrentaram desafios e que tiveram grandes oportunidades para serem felizes, principalmente nas suas carreiras e nas suas empresas. Isso é uma grande mentira. Pessoas bem-sucedidas são bem-sucedidas porque elas fazem coisas boas com as coisas que acontecem com elas. Pessoas que são mal-sucedidas, elas realmente reclamam das coisas que acontecem com elas. E essa é uma diferença fundamental para qualquer pessoa. E o que é sair da zona de conforto? E por que essa zona de conforto prende a maioria das pessoas? Porque nós somos seres que adoramos prazeres. As pessoas agora adoram ter prazeres imediato. Mas entenda uma coisa. O prazer imediato que você está obtendo hoje não é o prazer que você não é duradouro e você não vai conseguir levá-lo para o seu futuro. As pessoas preferem assistir uma televisão, assistir um filme, ir no teatro, ir num happy hour, conversar com amigos, fazer churrasco de final de semana. São todos prazeres imediatos. E esses prazeres imediatos vão te empreender numa incompetência que vai fazer com que você não cresça, não se desenvolva e que você tenha frutos amargos no seu futuro. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Sim! Já falei três itens. Quem estiver aqui no Facebook, por favor, eu quero curtir agora. Curtir, curtir, curtir. Comentários pra eu saber se vocês estão me acompanhando. Tá tendo um curtir aí, pessoal? Sim! Ótimo! Já falei de três itens. Para ou continua? Continua! Mesmo quem quer ouvir mais quatro itens pra ter uma carreira brilhante ou se tornar um coach de sucesso brilhante na área de carreira de cultura. Bom, quarto item extremamente importante é a integridade. Se você quer ter uma carreira brilhante, você precisa ser íntegro. O que que é a integridade? Vocês vão aprender nesse treinamento, conceitos de valores? Mas com relação à carreira, eu quero pegar um item só. Olha só o número. Os americanos concluíram que, em média, um trabalhador que vai trabalhar oito horas, realmente ele apenas trabalha cinco horas no seu dia de trabalho. Ele fica oito horas ou até... Ou uma secretária que faça as suas coisas lá na sua casa, chame como quiser essa profissão. Eu não tenho nenhuma barreira de falar de empregada doméstica. Minha mãe é empregada doméstica. Eu tenho orgulho de ter tido uma mãe que foi empregada doméstica. E... Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Sim! E... Se você tem uma empregada que você pague 100, 200, 300 reais por dia pra ela, e ela vai na sua casa, e ela chega lá e trabalha apenas cinco horas, ao invés das oito que você paga pra ela, você vai ficar feliz? Não. Por que a maioria das pessoas, então, não entendem isso? Que é uma questão de virtude, integridade, trabalhar o quanto você é pago. As pessoas gastam tempo tomando cafezinho, lendo jornal, fazendo uma hora a mais do almoço, falando mal do amigo, falando mal do chefe, falando mal da empresa, falando sobre coisas no Facebook, entrando em redes sociais durante o trabalho. E isso é uma falta de integridade. E hoje, no Brasil, que nós estamos buscando ter um povo com virtude, essa virtude começa da gente. Nós não podemos cobrar algo de outras pessoas que nós não praticamos e nós não temos. Isso é uma questão de dignidade, de ter integridade na vida, é uma virtude humana. Agora, mais do que isso, se você quer se destacar, e isso eu aprendi há mais de 30 anos atrás, foi em 1987, 88, eu estava fazendo um curso com o Brian Tracy, e que, na época, para mim, ele era um grande ídolo, continua sendo um grande ídolo, e hoje é meu sócio. Eu consegui chegar um pouco no pé dele para que ele pudesse me dar uma participação na sociedade, nos seus negócios. E, naquela época, isso era uma coisa muito importante que eu utilizei na minha carreira como um todo, e a minha carreira explodiu rapidamente. Que é o seguinte, você quer realmente ter sucesso mais do que trabalhar, do que as oito horas que as pessoas pagam? Comece uma hora mais cedo e saia uma hora a mais, e não cobre por isso. Trabalhe mais do que qualquer outra pessoa. Por quê? Porque existem pessoas olhando o que você faz. E eu fiz isso, em 1987, final de 88, nós estávamos passando por uma crise muito pior do que nós estamos passando hoje. Não tinha emprego, não tinha efetivações, e eu entrei numa empresa, eu era estagiário. E eu entrei em estagiário muito novo, e eu era apenas um... Ninguém sabia o que era computação na época. E eu fazia um curso... ... ... ... ... ... ... ... ... Daqui aotiina iria dentro do ônibus e voltar chegar era a pessoa que chegava mais cedo. Estou falando isso apenas para inspirar e falar que eu realmente pratico as coisas que eu falo. Conclusão, abrir uma vaga, e eu fui efetivado, e as outras pessoas que tinham faculdade, e a chance, lembre-se disso, a chance de terem uma carreira, muitos não conseguiram ser efetivados naquela época e eu trabalhei na probabilidade e se você quer realmente então ter uma carreira brilhante, se você é um coach quer que o seu cliente tenha uma carreira brilhante estimule ele a trabalhar mais, infelizmente as pessoas elas comentam o que eu vou trabalhar mais, eu não vou ser reconhecido, isso é uma grande besteira quanto mais você trabalhar, mais você vai aprender se você não for reconhecido na empresa que você está dentro alguém no mercado vai te reconhecer, e aí você é empregável, lembre-se disso nós estamos vivendo numa era da empregabilidade, quanto mais conhecimento quanto mais experiência você tiver mais empregável você é, pessoas que estão desempregadas são pessoas que não tem empregabilidade, as empresas não cortam o valor elas cortam o custo turma é até aí pessoal? sim ótimo, se nós falamos então da importância de você ser íntegro uma outra coisa importante também é assumir responsabilidade qualquer pessoa dentro de uma empresa que assuma mais do que é dado pra ela ou seja, responsabilidades além do que é passado pra ela pede novos trabalhos, busca novas oportunidades, fazer coisas que não são pedidas pra elas essas pessoas, elas possuem um diferencial as pessoas gostam de pessoas que estão prontas pra contribuir e fazer mais do que é pedido essa é uma característica de pessoas a característica de assumir mais da responsabilidade do que é passada pra elas sexto item, se você tem isso todos esses itens em questão o sexto item muito importante é buscar sempre fazer as coisas com qualidade no menor tempo possível e isso é um exercício mental a primeira vez que você vai fazer alguma planilha você vai fazer ruim, você vai demorar muito vai ter problemas você vai ter retrabalho mas a partir do momento que você começa a se dedicar dedicar, dedicar, dedicar pra se aperfeiçoar e fazer um espaço menor você começa a ter um diferencial competitivo porque você começa a ser uma pessoa confiável dentro de uma empresa é maravilhoso quando você passa um trabalho e fecha o olho porque você sabe que tarefa dada é tarefa cumprida pra aquela pessoa agora, quando você passa uma tarefa que você tem que ficar preocupado quanto tempo vai demorar pra aquela pessoa fazer e a qualidade daquela pessoa vai fazer aquela tarefa isso tira a segurança do líder e essa pessoa acaba não sendo reconhecida pessoas que trabalham com qualidade e um tempo menor do que é dado pra elas essas pessoas são extremamente reconhecidas no seu mercado de trabalho e a sétima e a última pra falar da sétima e a última para ou continua, pessoal? continua! tá valendo a pena? sim! ótimo! então eu quero recurtir aí compartilha esse vídeo, pessoal, no Facebook vamos tornar esse Brasil um prazer digno onde pessoas possam ter diferenciais competitivos possam ser felizes nas suas carreiras compartilhem esse vídeo tô vendo aqui vocês tem um delay entre a minha máquina no Facebook e vocês aqui mas tá ótimo sétimo item e último seguinte tenha relacionamentos fortalecedores nesse programa de 14 dias WWW desafio 14 dias você vai estar conectado com pessoas que têm o mesmo propósito crescer vencer na vida estão dispostas a sair da zona de conforto vocês nesse treinamento que vocês estão passando agora é um grupo celebre de pessoas a maioria das pessoas elas querem ficar na sua zona de conforto vocês estão aí façam amizades participem de grupos extraordinários de amizade e isso é um ditado que a minha avó já dizia pra mim a minha avó falava o seguinte acho que vocês já ouviram esse ditado pardal que dorme com morcego a torna de cabeça pra baixo fujam de amizades tóxicas pessoas que querem te puxar pra baixo pessoas que não estão com vontade de vencer de trabalhar duro pra ter uma vida digna no futuro saiam dessas pessoas tóxicas falamos sobre os sete itens importantes pra que você possa estimular o seu cliente como coach pra ter uma carreira brilhante é lógico existem vários itens mas eu falei de sete apenas ou pra que você que esteja aí nesse treinamento e quer ter uma carreira brilhante agora eu vou dar um espaço aqui no facebook ou pra vocês mesmos se vocês quiserem fazer alguma pergunta pra mim sobre esses itens ou qualquer outro item da minha vida ou de coaching pode fazer vamos lá vamos lá pessoal se alguém tiver uma curiosidade ou alguma coisa tudo bem pessoal vocês que estão mais aí no facebook o Llamar o Alan o Vitor leiam pra mim se tiver alguma pergunta aí no facebook e eu respondo primeiro pessoal tá valendo a pena esse treinamento? sim por que tá valendo a pena pessoal? levanta o braço aí eu quero ver alguém falando por que tá valendo a pena leva o microfone deixa eu ouvir por que tá valendo a pena esse treinamento? vamos lá Vivi manda a bala pra mim boa tarde a todos boa tarde pra mim tá valendo muito a pena tá sendo algo transformador verdadeiramente eu vou sair daqui vitoriosa mais do que vencedora e topando tudo derrubando tudo pela frente vou chegar no meu objetivo tô muito feliz o que vai dar o microfone? porque valeu a pena olá boa tarde meu nome é Diane isso aqui já falei Lia você tá bem na frente da câmera só um segundo Lia você tá bem na frente da câmera você é da câmera sim vamos lá levanta pra eu ver levanta pra eu ver deixa eu te conhecer prazer irmã Mediane boa tarde quero dizer que já valeu a pena isso que nem acabou ainda né estamos só no segundo dia e eu me encontrei encontrei muitos sonhos que eu já tinha perdido e que eu vi que eu sou capaz e que eu mesmo me sabotava né então consegui ver algumas coisas que eu achava que eu era forte e na verdade é a minha fraqueza então as técnicas são extraordinárias a gente consegue exatamente perceber o ponto né que a gente tá errando e a gente ao mesmo tempo consegue ver isso a gente consegue saber como consertar isso isso é extraordinário né e isso tem feito muito bem pra mim e eu quero passar isso pra outras pessoas vinhela Ok, vamos lá, qual é o seu nome? Oi, Virela, boa tarde, meu nome é Maurílio, é um prazer estar aqui. O que está valendo a pena esse curso? A gente percebe que as pessoas hoje, elas querem que a vida passe muito rápido. Ela pensa no final de semana e quando chega, ela quer voltar logo para o trabalho na segunda-feira. Pensa nas férias e no meio delas ela quer voltar para o trabalho porque o tempo era ansioso. Ela pensa no final do ano e não percebe que está torcendo o tempo todo para que a vida passe logo, porque não encontrou algum sentido. Eu acho que o coaching, ele auxilia as pessoas a ter um sentido na vida, auxilia o coaching, mas auxilia muito mais o coaching que tem essa experiência através da vida dos outros, através desse espelho. Portanto, nós estamos em um século que ele muda com muita rapidez e eu acho que é muita tecnologia, gerando tecnologia e as pessoas ficam perdidas e entram em crise consigo mesmo. Portanto, o coaching, ele ajuda a gente a ter um direcionamento na nossa vida e possibilita olhar ela por um prisma, não vulgar como era antes, mas um prisma de possibilidades. Então, eu acho que para mim foi enriquecedor estar com esse pessoal todo e com essa facilitadora. Foi espetacular. Obrigado. Pessoal, como vocês estão gostando da nossa sede? Está bem aí a nossa sede? Sim! Orgulho de CSB Coaching? Sim! Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Desculpe ter cobrado um pouco o treinamento, mas eu tenho vontade sempre de sair com vocês. Eu já treinei mais de 15 mil pessoas em todos esses anos de existência da SP Coaching e a minha paixão está com essa turma. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Contribuam com a Liamara e com os outros treinadores que estão aí e não estão assistindo. E lembre-se, até o nosso próximo encontro. Viva! Intensamente! Valeu! Vamos lá, pessoal! Vamos lá, pessoal! Vamos lá! Valeu, galera!